Música Neste vigésimo primeiro dia, o nosso tema é paternidade. E o texto bíblico é 1ª de Pedro 3, 1. Vejam com grande amor o Pai tem demonstrado por nós, nos permitindo que sejamos chamados seus filhos. Deus nos autoriza a chamá-lo de Pai. Ele é nosso Pai. Veja o grande privilégio que temos. Eu e você temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz que esse privilégio se torna tamanho, que nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus. Então, temos como o Pai, aquele que criou tudo, que sustenta tudo. Isso é um privilégio tremendo. Eu olho para o mundo, mas eu olho como o Filho do Deus Altíssimo. Eu não olho como um pedinte, eu não olho como um miserável. Eu não sou miserável. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Cristo Jesus. Você é amado por Deus e amado de Cristo Jesus, então você tem um tremendo privilégio. Mas não há privilégio sem dever, não há privilégio sem responsabilidade. Então, enquanto eu tenho o privilégio de ser filho de Deus, enquanto você tem o privilégio de ser filho de Deus, há também aí uma grande responsabilidade. A responsabilidade é que eu, como pai, eu, como cabeça da família, preciso demonstrar ao mundo a paternidade de Deus na maneira que eu lido com a minha esposa e os meus filhos. O amor que eu demonstro na minha casa, a relação que eu tenho com a minha esposa e meus filhos, ela precisa ser ilustrada, ou ela precisa ser um espelho onde as pessoas, olhando para mim, eles possam ver também a paternidade de Deus para a minha vida. Eles possam encontrar o Deus a quem eu sirvo. Então, quando alguém olhar para a sua casa, quando alguém olhar para a sua família, eles precisam ao mesmo tempo olhar e ver Deus. Ali tem filhos de Deus, privilégio, mas ali tem filhos de Deus, responsabilidade. O que estão vendo na sua família? O que estão vendo na sua casa? Alguém olhando para você, vê Deus? Alguém olhando para a sua relação com os seus filhos, vê a relação de Deus para com você, com o pai? Então, peça a Deus que você seja um pai que se assemelha ao pai que você tem, que é Deus. Peça a Deus que a sua família seja a ilustração do amor de Deus para cada um de nós. Ore por isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.